Boa tarde, presidente Maurício Gou, boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha aqui no plenário e também através dos canais de comunicação dessa casa. Antes de mais nada começar as nossas pautas propriamente ditas, eu queria até deixar dois recados aqui. Primeiro, hoje eu tive uma ótima reunião com o nosso novo presidente nacional do meu partido, do Cidadania da Nossa Federação, vereador Maurício Conte, do Rio de Janeiro. Eu tive a possibilidade de estar conversando também e de estarmos aí trabalhando no sentido de prepararmos os novos quadros, pensando também no processo eleitoral. Foi uma conversa muito interessante, porque eu realmente me identifico muito com o partido do qual faço parte. E segundo, e até no momento certo traremos mais informações, mas apenas para que todos saibam, infelizmente no passado, está saindo na imprensa, a gente foi vítima de algumas situações aqui, fomos vítimas de algumas questões de preconceito, de homofobia, e eu estou dando encaminhamento em todas elas. E ontem estive também dando depoimento e dando encaminhamento, porque enquanto figura pública, todo mundo tem todo o direito, todo o direito de concordar, discordar dos nossos trabalhos, estamos aqui, estamos à mercê também das críticas. Mas a nossa condição humana, a nossa sexualidade não está em jogo, não está em análise. Então, esse tipo de situação é inadmissível e eu acho que a gente tem que se tocar adiante, até porque não se trata de uma coisa minha, individual. Se eu não fizer nada, se nós não fizermos nada, colegas, quando a gente sofre esse tipo de violência, quando sofre violência em relação ao fato de ser mulher, vereadora Cris, ou o fato de sexualidade, a gente, na verdade, está sendo conivente com agressões a outras tantas pessoas que não têm as possibilidades que a gente tem de se defender. Então, a minha posição é essa, a gente tem que levar adiante e, enfim, é triste, a gente tem que parar, inclusive, as nossas agendas um tempo nisso, mas é necessário que a gente toque adiante essa questão. Eu queria dizer que ontem nós tivemos uma reunião, até eu tenho uma metodologia de trabalho separado por todos os bairros, regiões da nossa cidade, a gente tem também uma equipe que também atua ali na região sul e ontem, a pedido de alguns comerciantes, nós fizemos uma reunião no bairro Garcia, juntamente com a assistência social da cidade, com a polícia, acerca do assunto dos moradores de rua. Lembrando que a gente fez uma indicação no passado, que foi atendida pela administração municipal, na campanha de não dê as esmolas. Existe uma importância muito grande da gente conscientizar, vereador Maurício, a população acerca disso. E ontem tiveram um pedido, inclusive, de pessoas do bairro Garcia, porque está tendo uma intensificação, vários problemas e a gente também, sei que outros vereadores estão sabendo algumas situações e é nosso papel quando chamados pela comunidade, pelos 35 bairros, vereadora Cris, como muito bem coloca, a gente está sempre presente acompanhando isso aqui. Então, quero agradecer também a equipe da Patrícia, da assistência social, a polícia, o delegado, a todos que logo estiveram presentes e os comerciantes também que estavam envolvidos. Quero fazer uma indicação aqui, na parte cultural, estou fazendo uma indicação como vereador e pedindo que se estude um anteprojeto relacionado à cultura do nosso município. Eu recebi isso de pessoas envolvidas nesse segmento, como minha amiga Luana, para que a gente possa destinar um percentual do ISS para o desenvolvimento de programas culturais da cidade. Outras cidades estão tendo projetos similares isso aqui, como acabou, que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu estou trazendo isso que foi aprovado em outros municípios para que se estude aqui a possibilidade também da gente conseguir flexibilizar algumas questões na legislação para a gente desburocratizar alguns termos e ter alguns benefícios para fomentarmos o setor cultural. Então, como está passando em outras cidades, eu também estou encaminhando isso para que possa olhar de uma forma muito sensível, muito sensata para o segmento cultural do nosso município. Também destaco a realização dos mutirões de castração pública, que nós tivemos agora nos últimos três dias, com uma grande quantidade de animais castrados, microchipados. Lembrando que a próxima edição será nos dias 16, 17 e 18. No progresso, desde quando a gente entrou nessa luta, a legislação, a gente vem lutando também, não apenas para a implementação, mas para a descentralização, para que possa estar em todos os cantos da cidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que essa legislação que fizemos em 2019 é hoje um grande patrimônio da cidade de Blumenau, porque tem sido um programa muito efetivo, sim, e que tem sido implementado com a ajuda e com o apoio de todos. Quero também destacar, com muita alegria, que recebemos aqui a informação, Blumenau foi escolhida, vereador Maurício, para ser sede dos Jogos da Juventude, um evento nacional no ano que vem. E eu tenho batalhado muito por essa bandeira, pelas pautas da juventude aqui, eu quero parabenizar o Executivo, parabenizar a gerência da juventude por toda essa mobilização. e dizer à comunidade que esses Jogos previstos no ano que vem tem uma estimativa, da gente ter, vereador Beltrame, mais de 5 mil pessoas entre atletas e profissionais do esporte que estarão na cidade. Isso significa, traduzindo, desenvolvimento econômico. Então, é muito importante dar visibilidade à nossa cidade, levar cada vez mais Blumenau com muito orgulho para o Brasil. Então, a gente chamar as pessoas para virem para cá, até porque, modéstia à parte, a nossa cidade é muito especial. Então, as pessoas que vêm para a nossa cidade têm uma grande tendência de retornarem para a nossa cidade. Então, é importante que medidas como essas sejam feitas. E eu acredito nisso, a gente fomentar essas bandeiras e a gente conseguir encontrar o caminho equilibrado, inteligente do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Teria outros assuntos, mas sei que o meu tempo está reduzido hoje aqui. Então, deixo para a próxima sessão. Obrigado, presidente.